Elas tem a sua dedicação, dedicação das suas coisas, o seu aluguel tem que ser pago em dias, a sua casa é paga, as suas parcelas são pagas em dias, quantas coisas que você bota em dias, mas o Evangelho você não coloca em dias, quem fica assim? Amém? A sua vida não tem dias, a santa ceia é sua não tem dias, amém? O seu nisso não tem dias, a sua oferta com Deus não tem dias, a sua obediência vai com Deus não tem dias, e Deus quer que você come com dias, para você alcançar todas as versões, quem fica assim? Para você alcançar tudo que Deus tem pra você, Jesus tem portas abertas pra você, Jesus tem janelas abertas pra você, Jesus tem aberta onde não tem porta, Jesus tem aberta onde não tem janela, Jesus tem aberta em caminho onde não há caminho, Jesus vive quem tem, é pra quem não tem, Jesus tem aberta o céu, e manda todas as versões de cima pra terra, Mas nessa noite Entra, Senhor, eu tenho tudo isso Para mandar para você Basta somente você me obedecer Me obedeça, anda comigo Seja meu amigo Que eu vou te abençoar sobre essa terra Quem crê que é assim? Eu vou abençoar o teu deitar Eu vou abençoar o teu O seu levantar Eu vou abençoar o seu entrar, o teu sair Eu vou abençoar a sua vida Eu vou abençoar a sua saúde Eu vou abençoar a tua vida amorosa Eu vou abençoar o teu casamento Eu vou abençoar Literalmente a tua vida Porque você obedece a tua vida Quem crê que é assim? Amém? O segredo está aí, queridos O segredo de um homem abençoado A mulher abençoada está aí A mente de você É obedecer ao Senhor É fazer vontade do Senhor Não adianta fazer nada reclamando Não adianta fazer nada chorando Amém? Tudo é com alegria Tudo é com prazer Quem crê que as irmãs não acham O Senhor nesta noite Ele quer honrar você Ele quer divulgar a sua causa Ele quer curar a sua eternidade Ele quer mudar a sua história Ele quer mudar a sua vida Amém? Pelo menos que você Obedecer ao Senhor Amém? Amém? Não adianta nós querer ser cristão Pela leitagem Não adianta nós querer ser crente Pela leitagem Não adianta nós querer andar com a sobra Numa sobra de alguém Nós temos que andar Debaixo da mão de Deus Quem crê que é assim? De pessoas que andam na sobra de alguém Eu vou pra igreja porque você quer que eu vou pra igreja É andar na sobra de alguém Amém? Eu vou pra igreja porque eu estou passando por alguma dificuldade Estão andando na sobra da dificuldade Tem que ser Quantas pessoas ficam assim Ah, hoje eu vou pra igreja porque senão O pastor vai puxar minha orelha Tá andando na sobra do pastor, na verdade Mas o segredo da pessoa É andar debaixo da sombra do Espírito Santo Fazer vontade de Deus e da terra Amém? Você que é seu homem é literalmente consagrado por Deus Então anda de paz do amor de Deus Você que é seu homem Completamente abençoado por Deus Amém? Amém Jesus Então anda de paz do amor de Deus Quem tem que ser Aí a sua vida vai andar Aí você vai ter a mulher que você vai ser Aí você vai ter o homem que você vai ser Um homem diferente Amém? Você é tão dedicado às coisas suas E por que não se dedicar a Deus? Vamos dedicar a Deus, queridos Amém? Porque é melhor dedicar a Deus Porque Deus não é passageiro Amém? É terra Então o que você está fazendo hoje passa Quem tem que ser assim? Tudo passa Hoje você tem empregado Muito bem empregado Amanhã você tem que ser empregado Passa Amém? Hoje você tem um carro certo Um carro bonito Amanhã você pega esse carro de verde Foi igual um carro Passou Tudo passa Quem tem que ser assim? Hoje você está desmontado com alguém na terra Um ângulo, aquela paixão Aquela coisa linda De repente você olha para alguém e você não te quer mais Passou Quem tem que ser assim? Passou Tudo passa Amém? Tudo passa Mas Jesus não passa Jesus não te larga Quem tem que ser assim? As pessoas te larga As pessoas te amadona As pessoas usam De falsidade com você De piscina com você Mas Deus não Deus não Quem tem que ser assim? Amém? E as palavras não são os dois Amém? Eu quero dizer para você Que a cabeça Muda automaticamente As pessoas mudam E para as pessoas mudarem Nada aqui na terra É eterno Tudo é passageiro Coloca isso na tua cabeça Tudo é passageiro Por mais que alguém declara amor para você todo dia Fica externo Quem merece? Amém? Por mais que o marido declara amor para a mulher todo dia Ela tem que ser esperta Quem crê que é assim? Que o inimigo trabalha contra ele Sem ela O diabo que trabalha todo dia Amém? Por mais que uma mulher declara amor para o marido todo dia Ele tem que ser esperta Por quê? Que o diabo trabalha contra ele Amém? Por mais que vocês se amam de verdade Tenham um picado embaixo do amor de Deus Senhor me abençoa Senhor não deixe o diabo atrapalhar a minha vida amorosa Senhor não deixe o diabo fechar a porta no meio preto Está sempre orando Porque tudo passa Quem quer dizer assim? Hoje é hoje, amanhã é amanhã Amém? Tudo é passageiro E se Deus não cuidar de você Você entra em desespero Amém? Você entra em desespero Você chora Você se agulha Mas Deus cuda de você Por mais que as coisas são passageiras em outra vida Mas Deus cuda de você Amém? Deus cuda no homem Deus cuda na mulher Amém? E se você cumprir a Deus Verdade Essas coisas são passageiras Podem se tornar eternas No local de sua vida Amém? De acordo com outras de Deus Amém? Podem se tornar eternas É só você obedecer a Deus É só você entrar na obediência Quem quer dizer assim? Amém? Ah, então o pastor está dizendo que Tudo é passageiro Então as coisas vão continuar sendo como está sendo Vai continuar assim sendo como está sendo Sim Se você for obediente a palavra Quem quer dizer assim? Se você continuar orando a Deus Se você cumprir com a palavra do Senhor Como manda a palavra A palavra de Deus querido é muito grave A palavra de Deus, né? Ela traz para nós assim um ensinamento muito grande Amém? Existem pessoas por aí correndo atrás de bênção Correndo atrás de vitória Correndo atrás de solução Como é que está a vida dada com Deus Como é que ela anda com Deus Amém? Não basta somente as pessoas Dão uma sapateada Dão uma dançada na igreja Para mostrar que é obediente a Deus Amém? A gente está cheio de crente de porca Por aí, crente de porca Crente de porca O que quer dizer assim? Existe crente de dança A biauzinho Vale aquele biauzinho As duas vão para trás E rola em uma igreja Tudo isso para mostrar a obediência Para dizer que é obediente Amém? Quantas pessoas que A gente dança balé nas igrejas Aquele balé espiritual, né? Como fala Tudo isso para mostrar que está sendo obediente Uma maneira disso A obediência não está nada disso A obediência é estar na atitude das pessoas Crente de porca A obediência é estar dentro das pessoas Não adianta a pessoa chegar na igreja E dar aquela rajada de línguas Para mostrar que é obediente Não adianta a pessoa querer Amém? Pegar um grupo aqui na igreja De montar e sair por logo, por logo Para mostrar que é obediente Amém? A obediência é estar na atitude das pessoas A obediência está dentro da pessoa A obediência está na sua própria atitude Que crente de porcação E as palmas que eu ligo a Deus Amém? Eu não sou contra Que as pessoas pulam Que as pessoas dançam A me dança é espiritualmente falando E dar aquele sapateado Eu não sou contra o grandisco Eu sou contra a ex-obediência Que crente de porcação Amém? Eu sou contra a rebeldia Eu sou contra a malcriação Eu sou contra a malcriação Eu sou contra a rebeldia A plantar na alma das pessoas Né? Mas Deus saberá muito Quando você obedece a morte do Senhor Vá comigo a se obedecer 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 Amém? Se você obedece a Deus em todos os sentidos Você só tem que ser um homem ou uma mulher abençoada por Deus Só tem que se obedecer Amém? Porque as grandes pensam aqui na terra É para o desobediente Amém? Não é para todo mundo Porque nem todo mundo é obediente a Deus A terra Amém? É ampla a desobediência Amém? A falsidade como a conta da terra Amém? A Jesus Que crente que é assim A falsidade está nos quatro todo mundo hoje E as pessoas estão deixando a obediência no lar Um engano Quantas pessoas que se enganam a seu próprio Acham que está enganando alguém Enganando a Deus Está enganando a seu próprio Amém? Quantas pessoas que se enganam Acham que está enganando o pastor da igreja Ou enganando você Amém? Está enganando a ela própria Que Deus conhece ela Deus conhece cada um de nós Quem crente assim? Jesus conhece as nossas atitudes Jesus conhece a nossa obediência Jesus conhece o nosso andar Jesus conhece o nosso agir Jesus conhece o espaço Ele sabe literalmente quem é você Não adianta nós Não adianta nós querer achar Amém? Que Deus está nos vendo Ou o Senhor te enxerga no crarão Ou o Senhor te enxerga no escuro Ou o Senhor te enxerga dentro do buraco Ou o Senhor te enxerga dentro do mar Ou ao centro das águas Ele te enxerga e te vê Você pode estar perdida no matagal Lá de cima Deus te enxerga Lá de cima Jesus está te contemplando nessa noite Ele está dizendo assim Eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu estou te olhando Eu sei quem é você E por isso que eu cobre de você hoje Obediense Que engraçado Para mim é a melhor coisa É a obediência Amém? Vamos colocar isso em prática Quem quer colocar isso em prática na parte de hoje? Eu sei que você é obediante Vamos obedecer o do mar? Vamos fazer o dever de casa Corretamente? Ei meu cheiro Vamos Quem quer fazer o dever de casa? Corretamente? Vamos cumprir com a palavra de Deus Como ela manda Amém? Vamos fazer isso Para nós vermos a diferença na nossa vida de hoje e amanhã Amém? Se você começar a botar isso em prática hoje Amanhã você vai começar a ver a diferença Amém? Depois de amanhã Você vai começar a ver a diferença Então bota em prática A tua obediência para o Deus Às vezes a esposa é obediência ao marido Amém? O marido é obediência à esposa Não é bonito? Quando é um casal obedecer um dos outros Não é bonito? Não é maravilha? A mulher trata o marido Meu senhor Se senhor Se senhor Se senhor Se senhor Se senhor Não é assim Não é bonito? A meu marido trata a esposa Se senhor Se senhora Tá bom senhora Não é bonito assim? Amém? Não é bonito Quando você é assim Você presta uma certa educação Na sua casa Para a esposa Para o marido Para os filhos Obedecer A obediência a eles Então vamos fazer o mesmo Porque o Deus Amém? Vamos obedecer ao senhor Esta noite Quem quer que é assim? Vamos obedecer a Deus Quem obedece o marido Em casa Em outras mãos Quem é obediência ao marido Amém? O marido me pede Um copo de água Você leva para ele O marido me pede Um café Você faz O marido me pede Um alazen Você faz Amém? O marido me pede Um cobrinho Você faz para ele Amém? Você faz mesmo? Então você é obediência E o marido? Não é bonito O marido Se é obediência A esposa Mas O marido Me pede Um copo de água Para mim Aí vem correr Na cozinha E traz um copo de água Para mim Não é assim? Não é assim? Não é assim? É bonito Não é assim? Fala que é bonito Não é? O marido Você vai trabalhar hoje? Sim Vou trabalhar Quando você voltar Do emprego Você passa no mercado E me traga Um chocolate E tal Amém? Aí Para tudo bem Eu vou te obedecer Eu vou trazer Um chocolate E tal Amém? Quem vê que é assim? Fala comigo assim Deus é fiel 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 Amém? Aí que você chega tarde Para baixo Você chega Com aquele chocolate Para ler E entrega a mão dela Ela come com alegria Come com alegria Porque ela viu Que você obedeceu Nela Você obedeceu O seu pedido Quem vê que é assim? É muito bom Quando a mulher Quando a mulher O marido O marido O obedece A mulher Mas é muito triste Também Quando a mulher Rebelde Ao marido O marido É rebelde Ao mulher Os filhos São rebeldes Os filhos O obedecem Porque os filhos Estão de olho No casal Quem vê que é assim? Você sabe Que os filhos Eles começam a olhar Para os pais E muitos filhos Hoje são rebeldes Porque os pais Também são rebeldes Vai com Deus Mulher O que obedece O marido O que obedece O que obedece O que obedece E os filhos Vai seguindo Aquilo ali Acresenta Acresenta Quem vê que é assim? Você sabia Que muitos filhos Errados hoje São todos Seguindo o exemplo Dos pais Da mãe Do pai Do tio Da tia Da avó Do povo A vez é Os adultos Não Quando o jovem Cresce Vire adolescente O jovem Amém Não obedece Do quem? Amém Seu tudo rebelde Quem vê que é assim? Mas essa rebeldia Vem longe Vem longe Que a criança Cresce Olhando O comportamento Dos pais Quem vê que é assim? Cada passo Errado Que a mãe dá O que está de ruim Cada passo Errado Que o pai dá O filho O que está de ruim Quem vê que é assim? Então vocês Que criança pequena Prestem atenção Na hora da criação Porque os filhos Vão crescer De olho em você Né, mano? Como é a questão? Não é assim, querido? A criança Cresce de olho em você Te olhando Se meu pai Está fazendo Eu vou fazer do pé Se minha mãe Está fazendo Eu vou fazer também Aí começa A rebeldia E por isso Nós temos Muitos jovens Perdidos Muitas poças Perdidas Muitos homens Perdidos Por eles Olharem exemplos Errados Os pais Em casa Amém? Meu pai Pode, eu posso Minha mãe Pode, eu posso Aí começam A fazer as coisas Erradas Que os pais Estão fazendo Aí a família Se torna Família Completamente Problemática Família Complicada Que crie assim Amém? Mas obedecer a Deus É melhor ainda Andar com Deus Siga o exemplo De Deus É melhor ainda Padrinha Se bebemos Bebemos E tartar Se bebemos Se bebemos Se bebemos Se bebemos Se bebemos Do nosso filho Do nosso filho Do nosso pai Do nosso pai Amém? Amém Você sabia Que eu nunca Seria exemplo De minha mãe E de meu pai? Eu nunca Seria Meu pai Foi alcoólica Meu pai Tinha uma vida Muito bagunçada Na terra Se eu fosse Olhar o exemplo Dele Se foi o exemplo Dele Então eu estaria Hoje Na sarjeta Bebendo cachaça Fazendo coisa Errada Mas graças a Deus Que eu não Segui exemplo De meu pai E de minha mãe Amém? Minha mãe gostava De uma Confusãozinha Era barraqueira Aonde ela chegava Amém? Já pensou Se eu fosse Segui exemplo dela Aquela Bahiana brava Se eu era Bahiana Brava Né? A Jesus As pessoas Travam a mesma Palavra Com ela Já discutia Já queria Partir pra cima Não é? A pessoa Se eu fosse Segui exemplo dela Mas louvado Seja Deus Que Deus Cuidou de mim E cuida E cuida